Música 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 V optimistic Eu vou fazer uma chave na comida Como você vai fazer? Falei 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 Não precisa de um pedaço. Não precisa de um pedaço. Eu estou com um pedaço, mas eu estou com um pedaço. Não, senhor. Não precisa de um pedaço. Não precisa de pedaço. É tudo, mas já foi com um pedaço. Bem, agora é um pedaço. Bem, agora é uma pedaço. Eles vão fazer uma pedaço. Isso é um pedaço. Não precisa de um pedaço. É de um pedaço. Então, é muito bem e vai. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e aí o 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